Olá pessoal, o pessoal ainda tem dificuldade para gravar, para instalar o Virtual Bassist. Desculpe pela demora de fazer esse tutorial, mas eu vou explicar aqui a forma que eu instalo aqui na minha máquina e que ele funciona. Talvez esse seja o problema também que esteja acontecendo na sua máquina, eu vou mostrar aqui as duas versões. Para começar a instalação do Virtual Bassist, o que devemos fazer? Quando você baixa o arquivo pelo link que eu te passo, ele é baixado em disco ISO, como você pode ver aqui tem um disco ISO. Eu aqui uso o Diamond Tools para montar esse disco, vou montar aqui para que vocês vejam. Depois que o Diamond Tools montar essas imagens, o que você vai fazer? Você vai pegar os arquivos que o Diamond Tools montou, copiar, copiá-los e cria uma pasta aqui no seu Dostrop. Já até tem uma pasta aqui que eu fiz antes, com os mesmos arquivos, e cola aqui dentro dessa pasta que você criou, que são os mesmos arquivos que foram montados pelo Diamond Tools do disco ISO. Eu vou até injetar o disco ISO aqui para ele não ter interferência nenhuma na instalação, para garantir que isso não aconteça. E aí você já copiou os arquivos do disco ISO que você baixou, já criou a sua pasta, como eu procurei aqui, com os arquivos de instalação, e iniciei a instalação por aqui. Eu vou te mostrar as duas, vou fazer a instalação duas vezes. Eu vou instalar da forma que dá errado, que o plugin dá o erro, igual tem dado aí na sua máquina, e depois eu vou corrigir a instalação e irá funcionar para que você veja. Iniciei a instalação a partir daqui. Beleza, concluiu a instalação. Você pode perceber que eu não mudei diretório nenhum da instalação. Não mudei nada, botei direto, onde já veio o automático ali, eu deixei. Vou fechar a pasta, agora vamos executar o Virtual Bassist. Já tem o ícone dele aqui no menu iniciar. E ele, certamente, ele vai dar a mensagem de erro que tem aparecido contigo aí. Esta é a mensagem que todos têm reclamado, que vem dando. Realmente, eu também passei um tempo aqui tentando descobrir o que estava acontecendo, pois esse programa não, ele é full, ele não tem craqueamento. Beleza. Qual é o passo a seguir? Vamos corrigir isso. Como fazemos para corrigir? Essa foi a forma que funcionou aqui na minha máquina. Vamos desinstalar o Virtual Bassist novamente. Desinstalamos o Virtual Bassist. Eu vou até colocar no link aí para você baixar. E eu baixei aqui, que está na minha pasta de downloads, o Drive, o Drive, o Drive ASIO. Vamos instalar esse Drive. Aqui, não precisa ativar essas opções aqui. Dá o seguinte, instala no diretório C mesmo. Terminou. Instalou o Drive ASIO, agora você, novamente, instala o Virtual Bassist. A partir da pasta, a partir da mesma pasta que você usou, inicia de novo a instalação. Beleza. Beleza. Como você pode perceber, agora ele já não velho mais, né? Ele já não velho mais com a mensagem de erro. Agora, ele está pedindo para você localizar o arquivo que carrega os sons. Que arquivo é esse? Este arquivo está dentro da pasta. Lembra da partinha que você copiou os arquivos? Está aqui dentro dessa pasta. É esse arquivo aqui, por nome Virtual Bassist. Vou fechar a pasta aqui. Eu tenho que localizar ele por aqui. Ele está como está na minha área de trabalho. Aqui, área de trabalho. A pasta Virtual Bassist, que foi a que eu criei. Deixa eu encontrá-la aqui. Aqui, Virtual Bassist. Virtual Bassist Contente. Aqui, este arquivo. Abri. E veja. Aqui, carregou todas a livraria. Como você pode perceber. Funcionando perfeitamente. Vou carregar aqui um... Deu esse problema aqui. Mas deve ser pelo fato de eu estar gravando a aula. Houve um conflito. Mas eu irei executar o programa novamente, para que você veja. E ele está funcionando perfeitamente. Já vai vindo a próxima vez, carregando toda a livraria. É isso aí. Como você pode ver, funcionando o DriveASIO aqui por ele. Espero ter ajudado. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.